Agradeço as suas palavras, Sr. Governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde V. Exª apoderou-se do meu nome para se eleger governador. Acabando as eleições, como fizeste com outro no passado, que te elegeando para a Prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Guarde essas tuas observações por ocasião das eleições de 2022, onde V. Exª poderá destilar todo o seu ódio e demagogia por ocasião das mesmas. Nós aqui temos responsabilidade. Desde o final das eleições de 2018, V. Exª assumiu uma postura completamente diferente daquela que teve comigo, até por ocasião do meu pronunciamento na ONU, onde subiu à sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade, não tens altura para criticar um governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. V. Exª não é exemplo para ninguém. Não aceito, hipótese alguma, essas palavras levianas, como se V. Exª fosse o responsável por tudo que acontece de bom no Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia para o bem do seu povo. Queremos, sim, preservar os idosos, mas nós aceitamos demagogia barata. Essa que vem por parte de V. Exª, que se escuda em outros governadores como se fosse o porta-voz deles. A não ser que eles concordem, essa situação de porta-voz, para mim, não serve.